Olá, eu sou o professor José de Assis e nesta videoaula eu vou mostrar como atualizar a distribuição Debian. O Debian é um dos sistemas mais estáveis que existe e é usado amplamente em servidores que precisam de um sistema robusto e confiável. Cada versão do Debian recebe uma numeração e um nome diferente baseado na trilogia Toy Story. O Debian 9, por exemplo, é conhecido como Stretch, o Debian 10 Buster e o Debian 11 Bullseye. Como exemplo prático, eu vou atualizar um servidor de banco de dados que está com o Debian 10 para o Debian 11. Vamos lá! Algumas questões importantes antes de fazer a atualização do servidor. Primeiro, avalie se isso realmente é necessário. Aqui no site do Debian, neste link wiki.debian.org.lts Percebam, por exemplo, que o Debian 9 Stretch tem suporte até junho de 2022. Já o Debian 10 Buster tem suporte até junho de 2024. O Debian 11 Bullseye será suportado até junho de 2026. Optando pelo upgrade, eu recomendo primeiro você criar um ambiente de testes verificando os pacotes, o kernel e fazendo todos os testes antes de atualizar um servidor que esteja em produção. Além disso, uma questão também extremamente importante antes do upgrade é fazer um backup completo do servidor. Aqui no meu canal, eu tenho uma playlist de nome Linux Essentials, primeiros passos com o servidor Linux. Tem duas aulas aqui que são dedicadas ao backup. Esta aula 12 e esta aula 13. Recomendo assistir essas aulas e criar um backup antes de prosseguir com a atualização do servidor. Uma outra dica também, eu vou utilizar nesta aula o editor de textos VI, caso nunca tenha usado, eu recomendo assistir esta aula 4, Comandos Básicos do Linux, que ensina a usar este editor. Aqui neste servidor, eu vou logar com o usuário root, só o root consegue fazer este upgrade. Vou limpar a tela, comando clear. E vou digitar aqui o comando hostnamectl. Enter. Este comando traz informações sobre o servidor. As informações mais importantes aqui estão relacionadas à versão do Debian, é a versão 10 Buster, e a versão do Kernel, neste caso, 4.19.0-9. Antes de atualizar o Debian para a versão 11, é necessário atualizar todos os pacotes da versão atual. Para isso, primeiro eu vou digitar o comando apt-get update. Esse comando vai atualizar os repositórios, enter. Ok, vou limpar a tela, clear. E agora eu vou digitar o comando apt-get upgrade, para ele atualizar todos os pacotes do Debian 10. Eu vou aqui pressionar o enter. S de sim, enter. Neste servidor, eu tenho o MySQL Community Server versão 8 instalado, então ele exibiu aqui esta tela, para também atualizar a versão do MySQL. Eu vou aqui, com a setinha para baixo, selecionar esta opção ok. Vou pressionar a tecla tab, ok. E vou pressionar o enter. Novamente vou limpar a tela, clear. E agora eu vou digitar o comando apt-get dist-upgrade. E vou pressionar o enter. Enter. E vamos aguardar. Atualização dos pacotes concluída, eu vou aqui digitar o comando reboot, para reiniciar o servidor. Novamente vou logar com o usuário root. Vou limpar a tela. E agora eu vou digitar o comando cd-etc-apt. E vou pressionar o enter. Comando ls. E para fazer o upgrade do Debian 10 para o Debian 11, eu vou editar este arquivo de nome sources.list. Antes de editar este arquivo, eu vou fazer uma cópia de segurança. Para fazer esta cópia, eu vou usar o comando cp. Nome do arquivo sources.list. Espaço sources.list.dkp. Enter. E agora eu vou digitar o comando vi-sources.list. Enter. Eu vou aqui pressionar a tecla ESC, Shift e dois pontos. E aqui embaixo eu vou digitar o comando set-number para numerar as linhas deste script. E o que eu preciso aqui é trocar a palavra buster pela palavra boseye. É assim que a gente atualiza de uma versão para outra. Eu vou aqui com o cursor até a linha 7. Vou posicionar aqui em cima de buster. E aqui eu vou digitar BOO com dois L's. SE, Y e vou fazer isso em todas as linhas trocando buster por boseye. Vale a pena dar uma conferida. Linha 7, linha 8, linha 10, linha 11, linha 14 e linha 15. Ok. Combinação de teclas ESC, Shift e dois pontos, WQ para salvar e sair. Mais uma vez limpar a tela, clear. E agora eu vou digitar o comando apt-get update para ele atualizar novamente o repositório agora na versão do Debian 11. Ok. Agora eu vou digitar o comando apt-get upgrade para atualizar os pacotes. Enter. Ok. Todos esses pacotes serão atualizados. Eu vou pressionar S de sim. Enter. E vamos aguardar. Com relação aos pacotes aqui ele está me mostrando um relatório com algumas recomendações. Eu vou pressionar a tecla Q. Bom, o assistente de atualização de pacotes ele está me questionando com relação a algumas atualizações. Se eu quero manter a versão atual ou atualizar para a nova versão, a gente tem que entender que um servidor Debian normalmente em produção no mercado corporativo tem aplicações críticas. A recomendação é sempre manter a versão atual e depois analisar e instalar manualmente cada um desses pacotes. Então aqui eu vou deixar o padrão que é manter a versão atual. Vou escolher aqui N e vou pressionar o Enter. Mais um aviso aqui do assistente de atualização de pacotes que existem serviços que vão precisar ser reinicializados. E ele está me questionando aqui se eu quero reiniciar esses serviços durante a atualização de pacotes sem perguntar. Normalmente em um ambiente real de produção eu escolho a opção não. Mas aqui nesse ambiente virtualizado eu vou escolher a opção sim para não ter que ficar toda hora respondendo a cada biblioteca ou pacote que precisa ser reinicializado. Eu vou pressionar o Enter. E vamos aguardar. O processo foi concluído. Mais uma vez eu vou limpar a tela. Clear. E vou digitar o comando apt-get dist-upgrade. E vou pressionar o Enter. Aqui a relação de pacotes que serão atualizados. Eu vou aqui pressionar o S de sim. E vou pressionar o Enter. Alguns avisos aqui com relação a este upgrade. Eu vou pressionar a tecla Q. Atualizações concluídas. Mas é necessário reiniciar o servidor. Comando reboot. Enter. E vou digitar o comando hostnamectl. Enter. Percebam que o sistema foi atualizado para a versão 11 do Debian. Bullseye. E aqui também a nova versão do Kernel. 5.10.0-9. Tornando catastrophes. Vamos MORAL. 2. E aí E aí